Como que a gente faz para deixar os jardins mais verdes, mais bonitos, no momento em que o planeta Terra está passando por um problema hídrico tão grande? A irrigação. É o que a gente vai conversar no programa. Vamos falar sobre irrigação de jardins, sejam os tamanhos que forem. Porém, é tão importante a gente deixar cada vez mais as plantas exuberantes, belas, lindas, verdejadas. Mas para isso tem técnica, e a técnica vem da irrigação, materiais bons, tudo que há de qualidade para que possamos, geralmente, deixar a nossa terra, o gramado, as flores, as árvores, todas as plantas verdes, lindas, florescendo. E o assunto irrigação no programa vai trazer muito conteúdo para você. É só você estar com a gente. Te espero! Quantas vezes a gente reclama daquele jardim que durante épocas de verão ou secas estiagens, nosso jardim, ó, fica igual cabelo ressecado. Tudo vai ficando feinho, esquisito e tal. Aí, nosso bate-papo hoje é com a Thais, que ela é gerente da Rainbird, uma das grandes marcas no mundo de irrigação. Poder fazer a parte de, vamos dizer, molhação dos jardins, das áreas. Claro que eles iniciaram todo um trabalho com os campos, plantações. E hoje, o paisagismo está aí pedindo socorro, as áreas de jardins, pedindo ajuda para serem molhadas. Mas, Thais, o pessoal fala assim, fica caro. Então, a gente vai desmistificar isso aqui hoje. Vamos falar da importância da irrigação, né? Isso. Várias áreas, independente de tamanho. Seja bem-vinda. Obrigada, Carmela. Prazer estar aqui com vocês. E olha, assim, qual a dificuldade nos nossos projetos, tanto o paisagista, o arquiteto, o design, quando vai fazer um jardim, a primeira questão deve ser sempre preparo de solo, sequência, a irrigação desse solo, para que a planta prospere. Não existe nada no mundo que fique bonito sem alimento e sem água. Nada vive sem água. Então, assim, pra gente fazer primeiro um projeto e pôr no projeto uma irrigação prática, bacana, barata, quais desses elementos aqui os sistemas são utilizados? Se a gente for comparar um sistema de irrigação com um corpo humano, pra ficar mais fácil pro pessoal entender, o controlador, ele seria o cérebro do sistema de irrigação. Então, não adianta nada a gente ter os melhores produtos de irrigação, um sistema de irrigação automatizado instalado lá no seu jardim, se ele não está recebendo o comando da forma correta. Então, cada planta precisa de uma quantidade correta de água, nos horários corretos. Então, essa é a função do controlador. Ele vai dizer quando que o sistema precisa ligar, por quanto tempo ele vai ficar ligado. Aí me diga uma coisa, por exemplo, ele está lá irrigando o jardim, ou os espaços, né, que temos de diversos tamanhos nas casas, condomínios, até áreas comuns de condomínios verticais, enfim. Choveu, o solo está úmido, esse controlador faz o quê? Esse controlador, ele precisa desligar, graças a um sensor de chuva. Então, choveu, a irrigação não vai funcionar. Para economizar água e também para não ter ali uma inundação no seu jardim. Ele é inteligente, né? Então, assim, ele não vai encharcar o solo, ele tem esse software que vai ler que o solo está úmido, aquele espaço está úmido, não precisa de água, então ele vai economizar água. Isso. A missão da Rain Bird é o uso inteligente da água. Então, usando um sistema de irrigação automatizado, a gente consegue gastar uma quantidade menor de água do que gastaria se fosse uma irrigação manual. É o tipo de uma economia reversa, até. Isso. Se a gente está economizando, e hoje a gente fala tanto em sustentabilidade, e a irrigação, ela vem também com esse motim. Estar no meio de sustentabilidade, pensar sustentabilidade, para poder ter, assim, a gente cuidar do mundo, do planeta. É bonitinho falar isso, mas é quando a gente coloca num projeto determinados sistemas que vão ajudar a funcionar toda aquela flora, né? Elas vão perpetuar sem ônus, sem rasgar dinheiro, sem gastar. E esse é um jardim inteligente, quando a gente parte para essa situação. Agora é o seguinte, tem controladores e controladores, dos menores, mais práticos, e preço melhor, aos maiores. E você trouxe vários tamanhos aqui, para explicar, em casa, primeira parte técnica. Por que adianta eu falar de jardim bonito, se não explicarmos para vocês a técnica, né? Esse, você falou desse controlador. Esse é o controlador mais simples que a gente tem, é o único que não tem entrada para sensor de chuva. Ele é muito bom para quando a pessoa quer colocar lá, direto na torneira do seu jardim, ele vai ligar e desligar a irrigação, mas ele tem menos funcionalidades. Tá, mas assim, É um produto mais acessível. Ele é manual? Não. Ou ele é inteligente também? Ele é inteligente também. Você vai colocar aqui os horários que você vai querer que ele... Já fica programado. Isso. Mas ele só consegue programar, digamos, um único setor. Ele não consegue diferenciar, por exemplo, um local que está na sombra, e um local que está com som. Qual é a vantagem de colocar um desse? O preço. Ele é um produto mais acessível. E aí, se a gente quer partir para já, algo mais inteligente, o que você indica? Esse aqui já é um controlador que ele tem, então, a entrada para o sensor de chuva. Ele já é um produto blindado, então ele pode ficar até mesmo... Sol, chuva, vento, enfim. E aqui você já consegue ter mais do que uma estação dentro desse controlador. Então, o que seriam as estações? Quando a gente pensa num jardim, não são todas as plantas que vão precisar da mesma quantidade de água. Isso mesmo. Porque a gente tem espécies diferentes, que tem demandas hídricas diferentes, a gente pode ter uma planta que está na sombra, uma planta que está no sol. Então, dessa forma, com esse controlador, você já consegue ter até seis estações nesse produto. Então, o que seriam as estações? Até seis programações diferentes que você consegue fazer. De aspersão de água. A quantidade que vai ser colocada de água naquele espaço. Quantidade de água, é. E horários também. Porque se a gente já pensa em jardins maiores, a gente não vai conseguir irrigar o jardim todo de uma vez só. Porque senão a gente vai precisar de tubulações muito maiores, a gente vai precisar de uma quantidade muito grande de água ali naquele momento. Então, o ideal já, quando a gente parte para jardins maiores, é dividir esses jardins no que a gente chama de estações. É, e a necessidade hídrica de cada situação é diferente mesmo. Quanto maior a área, mais necessidade hídrica. Por isso que a gente fala da questão de, né, o jato da aspersão. O tempo que ela fica molhando, né. E a gente que geralmente faz jardins, projeta jardins, executa jardins, a primeira regra sempre é vamos irrigar? E aí, geralmente, por falta de conhecimento, muitas pessoas falam já direto. Preço. Só que daí, o que é legal, eu acho importante a gente dizer que quando é colocada a irrigação, também existe um fator economia. Queria que você falasse sobre isso. A economia da água vai diretamente na conta, né. Exatamente. Quando a pessoa vai regar o seu jardim lá manualmente, ali com o regador, ou mesmo se a gente for pensar em espaços públicos, que tem, por exemplo, os caminhões pipa, que também saem irrigando, a gente perde até 70% da água. Por quê? A pessoa vai colocar muita água num lugar que não precisava, não vai colocar no outro, vai deixar a água ali escorrendo na rua sem estar irrigando local nenhum, ou a água vai se perder, enfim. A gente perde até 70% da água. Com a irrigação automatizada, claro, a gente ainda vai ter produtos que têm uma eficiência melhor, né. Tem produtos de irrigação, como é, por exemplo, o caso dos tubos gotejadores, que eles têm uma eficiência de até 90%. É, porque, assim, existe a irrigação de gotejamento e existe a irrigação de aspersão. A gente vai falar também sobre a irrigação de gotejamento já já, mas continua explicando sobre essa economia. Então, além disso, a gente também consegue ter economia com sensores, então, sensor de umidade de solo, sensor de chuva, que não vão deixar a irrigação acontecer se não for necessário. Outras formas de economia também. A gente, em alguns produtos, controladores um pouco mais complexos, como é o caso desse aqui, a gente consegue colocar um sensor de fluxo junto no sistema de irrigação. Esse sensor de fluxo, ele vai avisar o usuário se tiver alguma alteração na quantidade de água que está passando ali na tubulação. Então, pouca água ou muita água é sinal de que existe algum problema, pode ter algum vazamento ali naquele sistema. Thaís, deixa eu entender melhor. Eu tenho todo aqui um sistema inteligente, mas ele não funciona só isso. Tem mais detalhes que fazem parte de todo esse sistema. O que seria aqui? Então, depois do controlador, a gente vai ter a válvula, que é esse produto aqui. A válvula, ela vai receber a informação do controlador se ela precisa abrir ou fechar. Então, ela recebe esse comando do controlador e ela permite a passagem da água ou não. Quase que o coração. É o coração do sistema. Ah, então acertei. Acertou. Então, é ela quem controla o fluxo do que deve ir ou não ir para molhar o espaço, que seja ele, qual for. Estamos falando de paisagismo e jardins. Exato. Então, se o usuário, por exemplo, programou o controlador para abrir o sistema de irrigação todo dia às 7 horas da manhã por 10 minutos. 7 horas da manhã, o controlador vai mandar um sinal para a válvula. Válvula, você precisa abrir. Vai liberar a passagem de água. Passou 10 minutos, a válvula, agora não precisamos mais de irrigação. Fecha a válvula. Depois da válvula, vem o que para funcionar todo esse sistema? Aí, depois da válvula, já vem o que a gente chama dos emissores, que é por onde vai sair efetivamente a água. Aí, falando de emissores, a gente vai ter ali os emissores do tipo de aspersão. Que são os tubos? Não, já são esses produtos que a gente tem, que ficam lá no final da tubulação, por onde vai sair a água e irrigar o jardim. Quanto maior o espaço, maior tem que ser esse aspersor. Quanto menor, explica isso para o pessoal. O que vai diferenciar é o alcance que cada um desses emissores vai ter. Então, se você tem uma área ali, uma pequena faixa de grama de um metro, você precisa colocar um equipamento que esteja compatível. Se você colocar um equipamento muito grande para aquela área que você precisa irrigar, o que vai acontecer? Vai molhar a sua calçada, vai molhar a parede, a dona da casa não vai gostar. Nós estamos falando de economia de água, enfim, essa inteligência que o próprio sistema tem. Porém, é compatível esse material com a economia de água de reuso, água da chuva, cisternas. Sim, é compatível. Então, como a nossa missão é justamente o uso inteligente da água, toda a nossa linha de produtos vai ter sempre algum deles que vai ser compatível com a água de reuso. Então, vão ser produtos mais resistentes a cloro, por exemplo, vão ser produtos que vão ter um sistema melhor de filtragem para conseguir contornar a questão de detritos, entupimento. Então, dá sim, dá para usar água, sim. Quando a gente fala de irrigação, é óbvio que toda irrigação, ela precisa de manutenção, assim como o corpo da gente, assim como uma casa, assim como um jardim, a grama cresce, precisa ser cortada. Mas, geralmente, as pessoas deixam de irrigar seus jardins por várias questões. Até, às vezes, falta de entendimento e conhecimento do quanto é importante a gente ter realmente um cuidado com as plantas, um cuidado com o planeta. Bom, daqui a pouco, após o intervalo, a gente vem com muito mais informação para você a respeito de por que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Por que será? É só você ficar com a gente. Eu volto já, já. Você que perdeu o primeiro bloco e chegou só agora, eu estou batendo um papo com o Thaís Paludo, ela é gerente da Rain Bird, nós estamos falando sobre irrigação. No bloco passado, a gente falou sobre sistemas. O sistema inteligente, que vai ser o controlador de todo o material que vai na irrigação. E aí, às vezes, você fala, a grama do meu vizinho é muito mais verde que a minha. Por que será? Porque a dele é irrigada. Só que da irrigação, não é só os controladores que vimos no bloco passado. Tem muito mais elementos. E agora tem aqui, o cenário mudou e eu estou vendo um monte de material aqui. O que isso significa, junto ao sistema, e por que esse sistema pode deixar a minha grama mais verde. Carmela, vamos pensar aqui, por exemplo, na cidade de Maringá. Você sabe quantos litros de água por metro quadrado as plantas precisam receber por dia no verão? Ah, menina, depende, né? Depende da espécie de planta. Mas em média... Vamos pensar numa grama, né? Uns três litros de água por dia. É muita coisa. Por metro quadrado, tá, gente? Por metro quadrado. Vai ser muito difícil uma pessoa manualmente conseguir entregar para essas plantas toda a água que elas precisam receber por dia para elas ficarem bonitas e saudáveis. Precisa de tempo e paciência e querer. Exato. E aí, então, vem nossos produtos que vão entregar para a planta, para a grama, a quantidade de água que elas precisam. O que é isso e o que é isso? Então, vamos lá. Esse daqui é uma linha de aspersores, que a gente chama de irrigação por aspersão. Então, essa linha é uma linha para jardins, áreas menores. A gente também consegue colocar em taludes quando existe diferença de pressão. Existe um opcional que a gente consegue colocar nesses produtos, que se chama válvula de retenção. Então, quando você desligar o sistema, toda aquela água que está ali na tubulação, ele vai reter essa água na tubulação. Não vai deixar que toda a água escorra para o ponto mais baixo, causando uma poça ali no meio do seu jardim quando o sistema for desligado. Ele vai reter a água na tubulação. Muito bom isso. No dia seguinte, ligou o sistema de novo, a água já está ali, próxima ao emissor. Não vai precisar encher toda a tubulação novamente. Então, você não perde essa água da tubulação. Quanta economia? Muita economia de água. A nossa missão, junto com a de vocês, realmente é economizar água. É cuidar do globo terrestre. É pensar que sem a água, e nós estamos num processo, o globo terrestre num processo de problematização hídrica tão grande, imagina o quanto é importante a gente pensar em realmente trabalhar com a irrigação. É muito mais inteligente do que eu pegar a mangueira e ficar tentando molhar planta por planta. Mas voltando à questão de que eu sempre gosto de falar a respeito dos nossos cuidados, porque todos somos responsáveis por trabalhar bem, assim como você tem os melhores materiais, que realmente, com quantas empresas no globo terrestre? Mais de 150 países. Mais de 150 países. Utilizam nossos produtos. Quantos anos? 90 anos agora em 2023, a Rimbird está fazendo. 90 anos está de aniversário. Imagina a preocupação com tudo, né? Com tudo que a gente está explicando aqui. Mas vamos continuar a falar o porquê, a diferença entre um material e outro. Com a nossa linha de aspersores, a gente consegue irrigar, então, áreas não tão grandes, canteiros, taludes, arbustros. Por que esse daqui é mais alto, por exemplo? Porque ele vai irrigar um arbustro. Tá. É o tamanho das plantas, né? Isso. Plantas mais altas você consegue irrigar também com essa linha. Medianas, enfim, jogar mais longe. Isso. Agora, falando de alcance, essa linha de aspersores, a gente consegue chegar aí até mais ou menos uns 5 metros e meio. Passou disso, aí a gente já tem que ir para a nossa linha de rotores. Ele tem mais potência. Isso, tem um alcance maior. Então, aqui eu tenho os aspersores, mas antes da gente falar do rotore, e essa peça? Então, essa peça aqui é o que a gente chama de bocal. Quando você compra o aspersor, ele vem sem o bocal. Então, ele vem dessa forma aqui, ó. Ele vai vir aqui com uma tampa laranja, que serve para fazer a limpeza do sistema. Então, instalou todo o sistema? Antes de você colocar o bocal que você quer, você vai deixar a tampa laranja, vai ligar o sistema, ele vai fazer uma lavagem. Terminou de fazer a lavagem? Vai tirar aquela tampa laranja que vem. Tem alguma tampa? Esse aqui, ó. Esse está com a tampa laranja. Essa aqui? Essa é que vem de fábrica, vem dessa forma aqui. E esse está sem o aspersor? Está sem o bocal. O bocal. O aspersor é o plástico e o bocal que vem aqui na parte de cima. Agora, qual o bocal que você vai colocar? Aí, vai depender do projeto. Então, o bocal rotativo, que é esse que está aqui na minha mão, agora nesse momento, ele tem um arco de até 360 graus. Então, de zero a 360 graus. Você vai definir qual que é o ângulo de irrigação que você quer que esse aspersor tenha. E no caso desse bocal, o ajuste é todo manual. Então, coloca o sistema para funcionar. Você vai com pequenas batidinhas ali na parte de cima do bocal, ajustando o ângulo que você quer que irrigue. Gente, olha que legal. Ela está explicando tudo isso para você ver que o sistema é muito prático. Claro que são profissionais técnicos. Quando a gente projeta um paisagismo, a gente também tem que projetar irrigação. Quem projeta irrigação é quem é da área. Ou geralmente é o pessoal da empresa, ou as casas que trabalham com irrigação para jardins e áreas de campo. Porém, por que que precisa do projeto? Exatamente por causa das espécies de plantas. Cada espécie de planta e distâncias que eu vou colocar no projeto, necessita de um desse daqui, ou agora que ela vai explicar deste maior, para realmente irrigar. Então, assim, tudo é pensado de forma coerente a um projeto. Há espaços, áreas e espécies de plantas. E também tipos de solos. Tem tudo isso que vai fazer com que o teu jardim, o teu campo de golfe, o teu campo de futebol, a sua cancha de tênis gramada vai ficar realmente com a planta perfeita, com a área mais perfeita, verdejada, por que a irrigação é correta, com esses sistemas, assim, que são práticos, mas geralmente são técnicos que fazem. Agora, depois ela vai explicar até de um que dá para a gente mesmo comprar e fazer. Mas vamos continuar nesse daqui, porque é importante a gente explicar, sabe, Thaís, esses detalhes. Vamos passar, então, desse aspersor que você explicou para esse tipo de rotor. Só antes, mais um detalhe sobre os bocais. Tem mais um detalhe aqui, fala. Os bocais, então, quando a pessoa vai comprar o bocal, ela precisa saber se ela vai querer um bocal como esse aqui, que é rotativo, que você consegue ajustar. Então, você consegue ir lá de zero a 360 graus. Ou você vai querer um bocal fixo. Um bocal que sempre vai entregar, por exemplo, 180 graus de irrigação. Ela faz isso aqui. É, sempre vai irrigar. O rotativo, ele vai, isso. Girar 360. Isso. Ou então, ah, não, quero sempre que ele irrigue uma faixa de 2 por 1. Também a gente tem esses bocais de faixa. Você tem ali um canteiro. Isso é muito bom para nós que projetamos e para as casas que trabalham com irrigação. Porque tudo isso é real, viu? É muito comum, porque se eu tenho uma área perto de uma calçada, eu não posso molhar a calçada. Eu tenho que molhar só a área verde. É isso que esse bocal faz. Esse pretinho aqui é um bocal de faixa. Então, ele vai irrigar sempre só aquela área que ele foi determinado. Um pedacinho. Um pedacinho. Muito bom. Não vai ter como ajustar. Aí, passando, então, agora para os rotores, a gente já pensa, então, em áreas maiores, né? Áreas aí... Campo de golfe, campo de futebol. Isso. Esse aqui, por exemplo, foi o que a gente chama de rotor Falcon 6500. Ele foi utilizado na Copa do Mundo da França de 1998, porque ainda não existia essa linha aqui, que é a 8000, que já foi usada na Copa do Brasil, em 2014. Esse aqui nos campos de futebol. Nos campos de futebol oficiais da Copa do Mundo do Brasil, em 2014, foram usados esses rotores aqui. Exatamente estes e desta marca. Esses e desta marca. Nossa, como esses rotores são potentes, né? Curiosidade. Ele asperde a água por quantos metros ou qual o diâmetro que ele consegue molhar? Enfim. O alcance desse aqui, que é um que a gente ainda utiliza em jardins, é de 10 metros. Até 10 metros. Jardins grandões, chacras, fazendas, enfim. Exato. Essa é a linha 3500. A depender do jardim, viu, gente? Aí a gente passa para esse aqui. Já tem um alcance de até 15 metros, 20 metros, 25 metros. Num projeto, geralmente, a gente tem distâncias, a depender das espécies, enfim. Queria que você explicasse sobre isso, porque cada um tem um tamanho, tem um jato para tantos metros. Fala disso para a gente. Isso. Então, se a gente pensar aqui nesse rotor, que é o menor deles, que tem um alcance de até 10 metros, o que o senso comum nos diz? Que poderia colocar, então, um ponto a cada 20 metros, né? Já que um vai pegar 10 metros, o outro vai pegar 10 metros, coloca lá uma distância de 20 metros entre eles. Mas isso está errado. Tá? Vou explicar para vocês por quê. O rotor, o aspersor, ele tem uma tendência a entregar água de uma forma muito boa. Logo ali nos primeiros metros e muito ruim nos últimos metros. Por quê? Principalmente por causa do vento. O vento carrega, deriva água, a água acaba não chegando ali nas plantas da forma como elas deveriam chegar. Então, a regra básica de projetos de irrigação é que você irrigue sempre pé no pé. Então, um rotor precisa irrigar o pé do outro, de forma que essa distribuição de água vai ficar o mais uniforme possível. Então, se você não tem um projeto com o pé no pé, o que você vai notar no seu jardim? Aquelas áreas amarelas que ficam justamente por causa dessas falhas que ficam no final da irrigação de cada emissor. Quero agradecer você, agradecer a Rain Bird, a visita de vocês aqui no meu escritório, para a gente poder bater um papo. E para levar até você esse conteúdo, essa importância de que a água precisa ser preservada. Jardins, ou então campos, fazendas. Outra hora a gente vai falar sobre irrigação em pomares. Tem muito assunto legal para falar, irrigação de hortas, enfim. Mas vamos voltar para a questão. Materiais, água, irrigação. Vamos cuidar do nosso planeta? Que, afinal de contas, não é só a economia financeira que a gente tem que fazer. A gente tem que cuidar desse elemento tão importante da natureza que não pode faltar. Te espero para o próximo programa. Até lá. E aí O que é isso?